Olá, olá, aqui é a Marlene Passos. O tema de hoje é a importância das plantas. O meu pequeno e ao mesmo tempo imenso pomar. Eu germinei as sementes, as vi rasgando a terra para nascer. É mágico. Vejam bem, essa é a ameixa. Olha que lindo. Ameixa, essa é a jaca, jaca dura, porque existe jaca mole também. Da jaca mole existem vários lugares. Agora, a jaca dura é difícil ser encontrada. É uma raridade. Desse outro lado, maçã. Para vocês verem que num pequeno espaço as plantas estão maravilhosas. Esse é a carambola. Olha, plantei a semente e olha o tamanho que está a carambola. Gente, isso é divino. É divino. E faz pouco tempo, hein? Que eu plantei essa semente, eu acho que faz um ano e pouco. As sementes, né? Então, eu tenho paixão pelas plantas em geral. E o silêncio delas, delas, nos dizem tantas coisas. Elas nos entendem. Elas nos sentem. Aqui, samambaia. Orquídea. Esse aqui é caju. Plantei a castanha. Olha como tá bonito. orquídea. Orquídea. Esse aqui é abacaxi. Esse aqui é figo. Agora, o figo, como todos sabem, não dá semente, né? Quer dizer, tem aquelas sementinhas dentro do figo, né? Mas, a gente planta o galho. Então, peguei um galinho, plantei. Olha que beleza. E apenas um pequeno espaço, hein? Isso é vida, né? Agora, aqui, eu plantei uma sementinha de morango, né? Aqueles pontinhos pretos do morango. São as sementes. E essa outra muda chama-se aranto. Aranto dizem que é muito bom para combater o câncer. não sei se é verdade, né? Tem que... Preciso pesquisar. Essa planta aqui é a jabuticaba. A jabuticaba híbrida. A única que fica bem em vaso. Vaso. Isso é vida, né? Agora, aqui, plantei um carocinho de pitanga, maçã e manga. Manga Palmer. Lembrando que a manga é importante... Olha a maçã. Olha como está grande a maçã. Lembrando que a manga é importante abrir o caroço dela para plantar. Pois, dentro do caroço tem uma semente. E plantando essa semente, nasce rapidinho. Aqui é pitanga, né? Plantei a semente. Maracujá, que eu também plantei a semente. E aqui é o mamão. Mamão. Olha, aqui é morango, né? Que eu plantei a semente. Nesse pequenino espaço. Plantei a semente de mexerica, né? Duas sementes de mexerica. Ao lado, morango. Uva. Uva rosê. Também plantei a semente, né? E esse pé de mamão aqui, faz uns sete, oito meses que eu plantei. Olha o tamanho. Ele está gigantesco. E já florindo para dar mamão. Olha, gente. Isso é vida. Isso é vida, gente. Olha que maravilha. Que maravilha. Dá para perceber a minha paixão pelas plantas, né? Então, eu agradeço a Deus por toda essa criação. Aqui é fruta do ponte. Também fiz um pequeno buraco, né? Ali também uma semente de uva. E nesse pequeno espaço, né? A fruta do ponte. Olha que maravilha. Olha que maravilha, gente. Aqui outro pé de mamão, né? Plantei a semente. Mais um pezinho ali de pitanga. E está começando a chubiscar. Olha lá o tempo, olha. Olha o tempo, olha o tempo. Começando a chubiscar aqui. E as folhas, as folhas bailando com o vento. As folhas também dançam. E o mais importante é entender o silêncio das plantas. Porque as plantas nos entendem. É magnífico. Ninguém está só quando se cultiva plantas. Bye, bye, pessoal. Bye, bye. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí